Daqueles dias, vai começar uma festa bonita aí, viu? Aham. Ah, você tá sabendo, né? Tô. Nossa Senhora da Aparecida. Você vai? É, se Deus quiser. É. Agora, nós não sabemos ainda se vai ser nessa igreja aqui ou na capela dela. É, é verdade. E eu fiquei sabendo que você gosta de beber pinga, hein? Você gosta, né? De pinga. Você gosta? Curpado é eu. Ah, curpado é eu. Curpado é eu. Ah. O teu vô não é de beber, não. Ah, não. Curpado é eu, ah. A brincadeira dele, você viu, pegou. Todo mundo acha que eu sou um pau d'água. Mas não sou não. Isso é tudo brincadeira que ele fez. E é tudo, então. Achou que é a verdade, né? Ah. E quem está pagando agora sou eu. Pronto. Pronto, olha lá. Oi. Oi, Ana. Até ela acha que eu sou um pau d'água. Todo mundo fala isso, mas não é não, viu? É brincadeira. Pau d'água é aqueles que andei para a rua assim. Ele não anda, não. Ele entra direito. É? Não. Não. Só gravando. Foi brincadeira dele. Foi brincadeira dele. E nós fazia vídeo, todas essas coisas assim. Aí então... Quem é essa menina aqui? Não traga? Sofia. Ele começou a comentar isso aí, né? E aí, a tua pegou. Achou que eu era de beber mesmo. Não, eu não sou não. 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 Só uma por dia? Hã? É só um pouquinho? Ah, eu tomo um pouquinho assim. Só um tantinho assim, ó. Ah. É pequenininho, né? Assim. Vídeo completo no YouTube, pessoal. A gente vai gravar no YouTube e vocês vão ver o vídeo completo.